Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje tem notícia aí de mais uma vez diretor, produtor, responsáveis por filme e animação enchendo o saco dos fãs porque eles não conseguem receber crítica né, o que que aconteceu? Olha só, designer de personagens de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, Chris Anka, critica os críticos de membros obesos da sociedade aranha como gordofóbicos até porque pessoal, assim, aparentemente antes de Homem-Aranha Através do Aranhaverso, nunca teve um Homem-Aranha gordo porque não é prático um Homem-Aranha gordo né, até porque também, segundo o adendo quando a aranha pica a pessoa, a pessoa fica automaticamente apta ou ela ganha músculo ou ela fica extremamente ágil e não tem como o gordo ser ágil olha só, aparentemente incapaz de aceitar que os personagens que ele criou só podem ser considerados atraentes por uma porcentagem muito pequena da população o artista diz, Spider-Man Across the Spider-Verse, Chris Anka, respondeu a ampla desaprovação de seus designs de membro da Spider Society acima do peso por condenando todos e quaisquer de seus críticos como gordofóbicos isso é normal né, a gente já sabe que quando critica, quando esse pessoal recebe crítica eles chamam os fãs de rachitos, fachitos, gordofobitos, gordofóbicos né acho que eu posso falar aqui que o YouTube não vai me censurar não todas as variantes do herói homônimo, vários desses recrutas acrescentavam características como ser mulher, gorda ou uma combinação das duas em 27 de julho, o artista da Marvel Comics, Christopher Anaka Christopher Anaka, acessou sua conta pessoal no Twitter para revelar seu envolvimento na criação dessas aranhas genéricas ele falou o seguinte Tentei o meu melhor para incluir o máximo de tipos de corpo que pude explicou Anka sobre o seu processo de design se alguém pode usar a máscara temos que fazer o trabalho para mostrar que pode ser qualquer um poucas horas depois de fazer sua postagem inicial Anka voltaria ao seu Twitter para responder a sua suposta onda de críticos dirigidas aos seus designs mais redondos aí a matéria que fala que essa onda de críticas na verdade eram três de centenas de comentários lá sobre o design dos personagens dele a pessoa que fez a matéria aqui falou que tinham apenas três falando aí sobre os aranhas gordos então ele se doeu porque três pessoas falaram que não tinha aranha gordo e ele foi lá e escreveu o seguinte realisticamente todos os homens aranha deveriam ser magros porque blá 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 deu fora daqui com essa merda proclamou Anka você não está defendendo uma honra de coisas falsas você está apenas sendo gordofóbico cara eu queria entender esse negócio de gordofobia gordofobia fobia é um tipo de perturbação caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação ele quer dizer então que quando a gente fala que não tem homem-aranha gordo a gente tem aversão de gordo a gente tem medo de gordo não faz o mínimo sentido esses negócios de gordofobia quando o pessoal aponta a realidade para uma atriz que é gorda e ela processa eles não é porque o pessoal tem aversão a gordo provavelmente o pessoal tem parente gordo tem amigo gordo ou até a própria pessoa é gorda e só não aceita as situações que essa atriz gorda ou personagens gordos façam sabe coloquem como regra e o cara continuou né nada disso é realista acrescentou apenas deixe as pessoas se divertirem e se divertirem tradução deve ter errado aqui né em resposta a um insulto de Anka vários fãs responderam apontando como de uma perspectiva prática era totalmente impossível para um homem-aranha gordo ser um super-herói ativo quer dizer três pessoas falaram dos designs dos gordos ele se doeu foi lá reclamar aí sim veio uma onda de críticas ao que ele encheu o saco né ao que ele veio reclamar ser gordo não é uma característica de aranha afirmou Karma Karma Envy realista dá conta das regras estabelecidas no universo gordofóbico não é uma coisa aceite que você não é realista e faça todos os porco-aranhas que quiser o homem-aranha na mídia popular sempre foi descrito como apto como resultado da mordida disse delícia delícia ah não cara não vou ler esses nomes não a gordura não está em forma não é uma linha difícil de traçar aqui mais um ó na maioria das histórias os personagens de aranha ganham massa muscular imediatamente ou ficam mais aptos fazendo coisas de super-herói não é gordofóbico apontar que a cross spider-verse parece ser uma exceção a isso aqui só para finalizar mais um pessoal aqui ó para uma história fictícia ser boa e fazer sentido você precisa ter alguma base realista aí essa parte não traduziu mas eu traduzo aqui para vocês o homem-aranha deve ser atlético de alguma maneira para fazer sentido ele continua um homem-aranha gordo não é prático por favor use sua cabeça e é exatamente aqui ó para você ver três pessoas reclamaram do design dos homens-aranhas gordos em centenas de comentários essa pessoa se doeu por causa desses três comentários esse esse designer e aí sim veio a enxurrada de pessoas defendendo e as críticas porque é igual ele falou não é uma história realista mas para fazer sentido a história tem que ter alguma base na realidade e para essa pessoa não o que importa é a representatividade como sempre mas essa era a notícia a gente se vê na próxima falou valeu e até tchau tchau